Grosso pra cá, essa informação que você tem, Fábio, você tá onde agora? Exatamente, Zé, boa tarde, nós estamos aqui na porta da nona delegacia, na verdade estamos dentro, esperando apenas autorização pra essa mulher subir e bater um papo com a gente. Então nós já estamos aqui no aguardo, mostra aí, Marcelo, essas aqui são as escadas, onde ficam as carceragens aí, então a qualquer momento a gente pode voltar, esperando apenas essa liberação pra poder entrar em contato. Ok, valendo lembrar aí que o cafezeiro já tá correndo atrás, essa mulher foi que foi pega em flagrante pela 41ª CIPM, né? Olha ela aí, ela aí, bota o áudio dela aí. Na cara de sua mãe? Você não sabe nem o nome dela? Ela aí, ela aí, nós estamos ao vivo lá, ela aí, já já ela vai falar com a gente, já já fala com a gente ao vivo, pelo menos estamos tentando isso. E no Matatu, nosso link móvel tá mostrando lá, já já, um corpo, mataram duas pessoas. É isso aí, ô Marcelo? Olha aí, o link móvel, olha lá, ó, olha lá o link móvel. Olha o link móvel aí, na Luiz Anselmo, o corpo tá lá dentro do bar. Mataram dentro do bar. Agora, hein, exatamente 2 horas e 9 minutos, na Ama Rodrigues. Boa tarde, Zé, boa tarde a você que tá acompanhando o Se Liga Bocão. Agora, eu quero saber o seguinte, como é que foi a sua ceia de Natal? Boa? E a de Réveillon? Melhor ainda? Hum, muita carne, muita bebida, muita sobremesa, estava bom, não estava? Mas e agora? Olha pra balança, olha o que aconteceu com essa extravagância que você fez. E me diga, quantos quilos você engordou nesses últimos dias? Não, 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 melhor nem falar. Eu tenho certeza que você já está incomodada com isso. E é por isso que eu quero falar pra você sobre Drenacorpus. Drenacorpus é a única solução que pode salvar o seu verão. Porque você usa o modelador corporal, combinado com estes 3 crimes aqui de última geração, e perde medidas já na primeira semana de uso. Olha o que essa cliente vai falar sobre os resultados de Drenacorpus. Eu vi uma, vi um comercial na televisão. Resolvi fazer o pedido, comecei a usar, deu o resultado. Dois meses, do manequim de 46 foi pra 44. Recomendo para todas que querem, o que gostaria de usar. Viu só? Então ligue agora e adquira seu Drenacorpus. 30 25 49 06. 30 25 49 06. Ligação local, viu gente? O diretor do laboratório do Drenacorpus tinha liberado na semana passada uma condição especial para os funcionários da emissora. O pessoal pagou 50% do valor do modelador e os cremes ele mandou todo de graça. Ou seja, não pagaram um centavo. Então eu vou aproveitar que o diretor do laboratório está de férias e vou mandar você ligar agora, mas tem que ser agora, viu gente? Liga na central de atendimentos e aproveite essa mesma promoção. 50% no valor do modelador e os cremes todo de graça. Então corra para o telefone antes que o homem volte de férias e acabe com a nossa alegria, viu? Ligue agora. 30 25 49 06. Não vai esquecer, hein? 30 25 49 06. Drenacorpus. Redução de medidas com tecnologia. Com vocês. Mostra ali essa ganhadora da roleta do Bocão. Ela está com a gente aqui ao vivo. Como é o nome da senhora? No microfone. Jusimara. Mora onde, dona Jusimara? Estrada Avelha do Aeroporto. A senhora ligou? Liguei. E aí, levou quanto? 300 reais. 300 reais em dinheiro, tá bom? Um abraço para a senhora. Boa tarde. E você pode ligar também, viu? Pode ligar também aqui, ó. No 88 29 0106. Pode mostrar a roleta aí, bota. Ligue agora. 88 29 0106, tá? Um jovem frio e calculista. Você vai conhecer agora Nego Dai. Acusado de matar pelo menos 5 pessoas no subúrbio. 5. 5 pessoas no subúrbio. Marcelo Castro. Adaiuto Carneiro dos Santos. 21 anos. Vugo? Nego Dai. É isso mesmo. Nego Dai acaba de ser preso pelos policiais aqui da 5ª Delegacia de Polícia em Periperi. Só para você ter uma ideia, ele é acusado de 5 homicídios. É acusado pela polícia de matar 5 pessoas no bairro de Fazenda Coutos. É isso mesmo, Nego Dai? Matei porque veio contra mim. Aí eu tive que me defender, né? Jamais eu ia morrer por causa dos outros. Se não morrer, eu matei. Você também é conhecido como Dedo Mole? Porque eu tenho o Dedo Mole mesmo. Se vier tirar onda com você... Daquele jeito, para lá que vai. Eu venho de quê? Não tem medo de nada, né, Nego Dai? Oh, eu tenho mais medo de mim mesmo. Você tem mais medo de você mesmo do que das outras pessoas. Oh, verdade. Eu quero entender uma coisa, Nego. Que arma que você utilizava para matar essas pessoas? Um oitão. Qual? Um oitão. Oitãozinho velho, só. Enferrujado. Uhum. O que o oitão? Era mais fácil de mexer? É, você maneja só isso aí. Nego, essa tatuagem aí que está do seu lado, que está no seu braço aqui, Nego Dai? Seu braço direito? Uma morte. É o que isso aí? Uma morte. Uma morte? É, para todos aqueles que gostam. Para que você vai colocar uma tatuagem dessa no braço? Para que? Gosto. Você gosta da morte? É. Gosto da morte. Rapaz, você é corajoso, viu? Não tem medo de nada. Já trocou tiro com a polícia? Ainda não, nunca. Ainda não, né? Não. Quer passar pela experiência de trocar tiro com a polícia? Eu jamais. Olha lá que você já trocou e está me enganando aqui, está no baratinho. Se eu tivesse trocado, eu dizia. Em três anos, então foram cinco homicídios. Não tem mais não? Mais que cinco? Não, esses cinco foi com amor mesmo, com vontade. Com vontade, com amor. É. Como é que você falava para o cara? Você chegava perto dele, como é que você matava? Você falava uma coisa antes ou atirava logo? Já chegava a gargão doce. Já chegava atirando? Gatilha. É. Tinha medo de nada, né? Só aqui. Medo só de mim mesmo. Tenho mais medo de mim. O que eu posso fazer? Nego Dai, que pertencia à quadrilha de Sucuri, que foi morto pelos policiais da Rondesp, durante o tiroteio. Você escapou naquele dia, não foi? Seu amigo Sucuri foi morto? Não. Não estava com ele, não? Não estava, não. Escapou, né? Escapei, você está dizendo? O primeiro foi quem? Maçã. Foi na praia. Você matou maçã por quê, rapaz? Porque era rival. Tirou onda com sua cara, você não perdoou? Eu vou me dar altos coceiros para me sair dessa vida, mas não sei o que é que o diabo entra na mente, o cara matar, fazer o que o cara não gosta. O dedo começa a coçar? É. E aí o cara faz muita besteira, depois que se arrepende já é tarde, é como estar aqui, preso. E aí, quer falar mais alguma coisa? Eu não. Posso ir embora? Com Deus. Posso ir embora? Pode ir, com Deus. O cara que tem uma tatuagem da morte no braço, você vai dizer o que é um bicho desse? Tem tratamento? Tem. O cara que tem prazer em matar, ele disse aí que ele tem prazer em matar. O que você vai fazer com um elemento desse? Hein? Ele disse que tem a tatuagem da morte. Você se bater com um cara desse aí, depois tem que ir à recuperação. Eu quero saber qual é o direito dos humanos que vai dar jeito num bicho desse aí. O cara que tem prazer em matar e tatuar a morte. O cara que pertencia à quadrilha de Sucuri, que foi morto pelos policiais da Rondesp, durante o tiroteio. Você escapou naquele dia, não foi? Seu amigo Sucuri foi morto? Ah, não. Não tava com ele, não? Tava. Dois homens foram assassinados agora. Nós estamos ao vivo em Matatu, Luiz Anselmo. Um homem está dentro desse bar aí. Foi assassinado agora. O homem está dentro desse bar. Movimentação da polícia. Dois homens foram assassinados. Os nomes já foram dados aqui. Já, já eu explico de novo. Aí a nossa câmera móvel, ao vivo, hein? Duas horas e 17 minutos. O fato e a notícia mostrados do jeito que elas são. Olha aí, ó. Povo, Luiz Anselmo e dois homens mortos. Um levado pro HGE e morreu no hospital. E o outro morreu no local. Agora, atenção. Pra você que pratica esportes, vai à academia, gosta de uma balada e precisa renovar as energias, conheça agora o Guaratin. A bebida energética, a base de guaraná, açaí e ginseng. Com essa tripla fonte de energia, você aumenta a resistência muscular e mental. Aliviando o cansaço e aumentando a disposição física. Por se tratar de um produto 100% natural. Guaratin. Não tem nenhuma restrição. Podendo ser consumido por crianças, jovens e adultos. Você, dono de supermercado, mercearia ou farmácia, tenha Guaratin no seu estabelecimento. Guaratin. É certeza de grandes vendas. Ligue já pro número aí, ó. É 32116933. 32116933. E peça Guaratin para a sua loja. Guaratin. É um produto totalmente brasileiro, o melhor da Bahia. Quem provou gostou. Olha aqui, ó. Hum. Maravilha. Eu falei Guaratin. Será que dá pra mostrar agora aí o cinegrafista? Dá pra se movimentar um pouco? Nós temos a imagem. É com exclusividade que nós estamos ao vivo. 2 horas e 22 minutos. Nosso link móvel da Record. Hein? Caiu o link? Caiu. Então, deixa eu ir até o Fábio com essa presa. Como é o nome dela? Fábio, vamos botar a imagem dela? Você tá ao vivo aí na delegacia. Mas nós vamos colocar a imagem da presa em flagrante. Ontem foi presa pela 41ª CIPM. Como é o nome dela? Da onde ela é? Quem é ela? Diz que veio do Mato Grosso. É foragida de lá? Fábio. Olha, Zé. Infelizmente, nós estamos com dificuldades, tá? Porque o pessoal da CI tá aqui. Mas o cafezeiro, ele não se encontra. Então, a gente não teve acesso a essas informações. Inclusive, da prisão da mesma. Inclusive, uma delegada recebeu a gente aqui agora há pouco. E, exatamente, foi até lá embaixo. E a presa disse que não quer falar. Então, a gente tá aqui dentro da delegacia, esperando esse posicionamento. Aguardando. Inclusive, na escada que nós mostramos agora há pouco. Que é de onde fica a carceragem. Mas nós não tivemos nenhum tipo de acesso relacionado à documentação nem à prisão dessa moça. Ok, Fábio. Ela tá aí, ó. Cadê o áudio dela, Germano? Ia, quando tirou os 10 dias. Eu ia voltar com advogado. Ia voltar com advogado. Cheio de dinheiro no bolso, na carteira. Eu passei um monte de tempo sem ir, porque eu voltei mais. Cheio de dinheiro pra pagar advogado e não pagou advogado. Agora que a casa caiu, quer pagar advogado. Eu ia voltar com advogado. Agora coloca o nome do filho no meio. Na hora de traficar, não vê o filho. Tá presa. Conheça agora a história de Itana, uma jovem mãe de família que sonha em cursar uma faculdade. Sem condições financeiras para realizar o sonho, ela escreveu pra gente. Veja a surpresa que fizemos a ela. Marcelo. Nossa equipe veio tentar ajudar essa garota de 29 anos, que o sonho dela era, ela é estudar em uma faculdade pública. Nossa equipe vai bater um papo com ela, vai conhecer a história dessa mulher. E nosso professor também, o professor Garrido, que veio com a nossa equipe do cursinho pré-vestibular DNA, que vai ajudar essa mulher de 29 anos, a Itana. Ela ainda não sabe que vai conseguir a bolsa, né? Vamos fazer todo suspense, vamos bater um papo com ela. E o professor vai aguardar a nossa equipe aqui, né, professor? Ok. Pra dar notícia daqui a pouquinho. Com certeza, vamos ajudá-la, né, da melhor forma possível. Vamos lá, vamos contar a história de Itana. Nós vamos entrando aqui na casa dela, já observa que ela tá aqui sentada com o marido, não é isso? Tudo bem, Itana? Tudo bem. Você solicitou nossa equipe, né, escreveu para o Se Liga Bocão, pedindo uma bolsa, né, uma bolsa para um cursinho pré-vestibular. O seu sonho é estudar em uma faculdade pública? Com certeza. É o sonho de qualquer pessoa que gosta de estudar e ter conhecimentos. Conte pra gente um pouquinho da sua história de vida. A minha história de vida é que eu gosto muito de estudar e quando mais jovem não tive muita oportunidade por falta de ajuda de pai. ainda que eu goste muito de estudar, ele via, todas as pessoas viam meus esforços, mas só que uma pessoa sozinha geralmente não consegue porque nós precisamos de recursos, precisamos de alguém para estar ali sempre incentivando, empurrando. E hoje eu só consegui completar meu segundo grau graças ao meu esposo que tem me ajudado, mesmo com tanta dificuldade. E como qualquer pessoa que gosta de estudar, sonha em fazer uma faculdade. E eu, como já tenho muito tempo que completei meus estudos, estou desatualizada porque são várias matérias, são várias evoluções com o mundo da tecnologia. Então eu decidi pedir uma oportunidade para que eu venha me atualizar, para que eu venha conseguir essa bolsa, porque eu estou tentando publicar também, mas só que é muito difícil. Confia também na Itana? Acredita? Eu acho que sim, né? Eu confio na capacidade dela. O futuro não é só de nós dois, ela é pequena. É para isso que nós lutamos.